Diretora, diretor... Nossa, que cheiro horrível! Isso aí é perfume ou essência de gambá? Os dois! Isso aqui é um perfume com essência de gambá! Você é estranho... Você pode falar o que você quiser, porque hoje nada vai estragar o meu dia! Por que você está tão feliz? Porque hoje eu vou para um encontro com uma garota! Você tem um encontro? Uhum, é! O pai está on, cria! Agora, deixa eu ir lá que eu vou encontrar o amor da minha vida! Você é a menina mais linda desse mundo! Ai, obrigada, Dandam! Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci! Ai, para, Dandam! Assim eu fico sem graça! É cheiro de pizza? Eu estou com fome! Você é perfeita! Dandam, Dandam! A Ana está namorando com o Daniel? Oh, eu posso saber o que vocês estão fazendo? Calma, Rafael! Não é nada disso que você está pensando! Eu só estava com... Eu sei muito bem o que você está fazendo! Você beijou a mão da minha namorada! Oi? Namorada? É, Ana! Você ainda não sabe, mas um dia a gente vai namorar! Ah, tá! Sim! Claro, um dia a gente vai namorar daqui a uns 100 anos! Eu te amo, Aninha! E você, Daniel, deveria ter vergonha de fazer isso com a Camila Comilona! Espera aí, Rafael! Não é nada disso que você está pensando! Ele achou que você estava se declarando pra mim? Pois é! Ai, de onde você estava com a cabeça? Como que eu ia namorar o Daniel sem sal? Quer dizer, eu nunca ia namorar o namorado da minha melhor amiga, né? Duh! Valeu, Ana! Por não ter contado nada sobre a surpresa que eu estou planejando fazer pra Camila! Vai dar tudo certo! Você ensaiou super bem a sua declaração de amor pra Camila! Ai, Ana! Você não acha que é um pouco demais eu beijar a mão dela? Não! É romântico! Valeu, Ana! Você é mesmo uma grande amiga! Eu sei! E aí, seu mané! Agora que está só a gente aqui, bora resolver a nossa parada? Hã? Do que você está falando, cara? Você estava dando em cima da Ana! Você acha que eu não vi? Calma, Rafael! Não é nada disso que você está pensando! A Ana só estava me ajudando numa coisa! Sei! Você estava tentando roubar a minha garota! É isso aqui que eu vou fazer com você, Daniel Sem Saulo! Você me chamou de quê? Eu não sou sem saulo! Então, pega as suas luvas e vamos resolver isso! Eu e você, no pátio! Agora, eu vou mostrar pra você que eu tenho muito sal! Você vai conhecer o meu golpe! Fúria do dragão! Você parece até uma lagartixa com câimbra! Ah, é? Então, pode me dar o seu melhor golpe! Vai! O quê? Ué, pô! Você não é o fortão mesmo? Pode me dar o seu melhor golpe! Vai! Você tem certeza, Daniel? Eu acho melhor a gente parar por aqui! Vem cá! Você não acha que isso está indo longe demais? Ué! Não foi você que começou? Agora a gente vai terminar! Pode dar o seu melhor golpe que eu vou sentir cosquinha! Hein? Hein? Tá bom! Rafael, o que você fez? Daniel, você está bem? É claro! Eu disse pro Rafael que o golpe dele não ia fazer nem cosquinha! Daniel! O seu olho! O que tem no meu olho? Ai, meu olho! Rafael, o que você fez? Foi você que pediu pra eu dar o meu golpe! Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Por que vocês estão brigando? Isso é pra ele aprender a não ficar se declarando pra minha namorada! Rafael, eu não sou sua namorada! Espera aí! O Daniel se declarou pra você e você não me contou nada! Não! Quer dizer sim, mas não era uma declaração de verdade! Era fake! Fake! Você entendeu tudo errado, Rafael! Eu estava ensaiando com a Ana uma declaração de amor pra Camila! Ai, que fofo! Você e a Camila fazem um lindo casal! Camila, eu vou te amar hoje, amanhã e pra sempre! E se um dia o mundo acabar, o meu amor por você vai continuar! Ai, Daniel! Que linda essa declaração! Vem, eu vou cuidar desse seu olho roxo! Coloca um bife no olho dele que melhora! Rafael, agora é a hora da gente acertar nossas contas! Como você teve coragem de pensar que eu ia namorar o namorado da minha melhor amiga? Eu acho que a minha mãe está me chamando! Fui! Rafael, Rafael, Rafael! Rafael, volta aqui! Você assistiu o Lucas Tum! Agora se inscreve no canal Lucas Tum! E mostra o Lucas Tum para seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho! Tum para seus amigos e amigas! 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 Tum para seus amigos e amigas!